Olá, muito bom dia a você que acompanha o portal Amazonas Unidas, estamos ao vivo tirado aqui do Tribunal Regional Eleitoral, onde vamos acompanhar a sessão do pleno, onde acontecerá também a divulgação do relatório sobre o derrame de Santíssimos no dia do pleito. Com a palavra está o desepagador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desepagador João Simões. A anuência como derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000 por cada ato de propaganda. Por sua vez, o artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3 da Lei das Eleições, prevê que constitui crime no dia da eleição punível com detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. No mais, há que ser falado ainda da atuação da CERBUSP, das SEMAS e do INCLURB para coibir essa odiosa prática, inclusive com o dimensionamento do lixo gerado e o correspondente ressarcimento dos valores gastos para limpar a cidade e os impactos negativos gerados no meio ambiente. Com essas considerações, agradecendo a presença das autoridades que atenderam ao convite deste presidente e deste tribunal como um todo, tendo em conta a necessidade desta Corte prestar contas quanto às medidas já adotadas para punir os infratores. e também quero agradecer aqui a presença da nossa imprensa, muito importante para divulgar essas ações. Concedo a palavra, inicialmente, ao senhor Paulo Ricardo Rocha Farias, secretário da Secretaria Municipal de Imprensa Urbana, CERBUSP, que irá nos mostrar o que foi feito e o que continuará a ser feito em decorrência dessa atitude que, ao mesmo tempo, se revela infração e crime. portanto, o senhor Paulo Farias, uma palavra, pode seguir de gerir. Alô, desembargador João Simões, bom dia. Alô, desembargador João Simões, bom dia, aos demais membros da Corte, às juízas do processo eleitoral, advogados, membros da imprensa, colegas da Prefeitura, é um grande prazer estarmos aqui, apesar do termo indeseitado, não é? Quer dizer ao senhor, desembargador, que domingo, tão logo, o senhor fez contato conosco, e o doutor Eisenhower, que participou de todos os trâmites, saindo do processo eleitoral, eu conversei com o prefeito Arthur, que prontamente me ordenou que eu desse todo o atendimento às demandas que estavam chegando, para que fizéssemos um trabalho, juntamente com os outros secretários, para que esse assunto tivesse aquele atendimento que o senhor me orientou no domingo ainda. Isso, para nós, da limpeza urbana, é de grande importância, porque nós temos tido uma percepção que esse problema de comportamento do brasileiro com o lixo, ele teve uma pequena piora nos últimos anos, inclusive no eleitoral, nas últimas três eleições, esse problema do Santinho vinha diminuindo bastante, e foi uma surpresa para todos, que esse ano, de repente, os Santinhos voltaram com mais força, e isso não foi um caso isolado em Manaus, nós fizemos contato com outras secretarias de limpeza do Brasil, e a informação que recebemos é que esse foi um processo, um fenômeno mais ou menos padrão no Brasil inteiro, o aumento do descarte de Santinhos, e isso, como eu disse, tem a ver também com uma pequena piora no comportamento dos brasileiros em geral, com o manejo do seu lixo no dia a dia. Então, para a Prefeitura e para a Secretaria de Limpeza Urbana, do Meio Ambiente e o INCURB, essa sinalização que o senhor deu de que esse tipo de comportamento não está na ordem do dia, ele não deve ser aceito, para nós é muito importante, porque para nós isso vai além do momento eleitoral, isso é um sinal para toda a sociedade que realmente precisamos alterar o nosso comportamento com relação ao lixo. Em atendimento à sua determinação, nós trouxemos aqui o material produzido até ontem à tarde, em parceria com as duas secretarias de meio ambiente e com o INCURB, o que nós resultou no seguinte, desembargador, a CEMUSP, de domingo à noite até ontem à tarde, procedeu à limpeza extraordinária de 180 mil pontos na cidade de Manaus, pontos esses que estão listados aqui, e que de alguma forma correspondem a proximidade de escolas municipais e estaduais que foram pontos de votação. Há uma correlação bastante forte entre esses pontos e as escolas. Esses pontos, 181 pontos listados, foram votados nesse mapa da cidade, onde constam as escolas estaduais e municipais e também os pontos de detecção de descarte de santinhos. Essa mesma planta, desembargador, ela é reproduzida aqui em uma escala maior, para que o detalhamento seja mais adesivo. Nós temos aqui um CD com 308 fotografias que reproduzem as situações encontradas nesses 181 pontos. Então, nessas fotografias podem ser observadas a situação geral da área, daquele ponto, os santinhos que foram descartados e o detalhamento de identificação dos santinhos. Essas 308 fotos resultaram nesta lista aqui com 80 candidatos. Então, essa lista aqui apresenta o número do candidato, o número eleitoral do candidato, e o nome que o candidato usou na propaganda. E, juntamente com isso, nós estamos trazendo aqui os documentos já de trâmite, tanto na área ambiental, junto à Secretaria de Meio Ambiente, quanto na área de posturas, junto ao Lidurbe, e a legislação que foi utilizada de enquadramento, tanto na questão ambiental, quanto na questão de posturas. Esse material foi produzido, agora ele gera os processos, os respectivos processos. Esse material todo está sendo entregue aqui hoje ao senhor, conforme o que nós entendemos seja o atendimento da sua determinação. Eu agradeço o pronto atendimento do nosso requerimento, e dizer que esse material todo nós queremos passar imediatamente nas mãos de quem tem a competência para imediatamente começar a fazer a curação e apresentar a notícia crime, ou seja, a indicação para esta posta de poder examinado. Inclusive, até a posta da Justiça Estadual, se for o caso da Justiça Federal aí, Sra. Excelência, procurando o mesmo aleatoral, que vai dizer dessa parte. Mas eu quero dizer que nós estamos prestando conta do nosso compromisso assumido no domingo. e não é nada pessoal contra ninguém, evidentemente, quero adiantar, quero dizer que é uma posição da corte, de todos os membros, na sua unanimidade portanto, que querem com isso contribuir para ir coibir, para que essa situação não mais aconteça com a nossa cidade. Portanto, eu passo direto para o Dr. Galeano, que é o nosso fiscal da lei, que, aliás, eu até quero registrar que o Dr. Galeano, ele é um homem ligado às questões do meio ambiente, portanto, mais do que adequado, Dr. Galeano, o senhor recebeu todo esse material que dá andamento a essas questões. Oi, não. Eu agradeço, então, depois o senhor vai receber mais material e o senhor vai falar. Eu quero agora, nós temos mais coisas por aí, não ficou só nisso, não. Então, nós já recebemos o material em relação ao Código de Posturas, como dito, e às questões ligadas à infração do meio ambiente. Agora, vamos aos crimes eleitorais aqui, com a nossa Comissão de Propaganda, portanto, concedo a palavra a Dr. Ana Gale e Marco Humberto Tazzo, para informar as providências já adotadas pela Comissão de Fisceração de Propaganda Irregular a respeito dos crimes eleitorais. Bom dia a todos. Cumprimento a pessoa do deputado do Código de Posturas, eu cumprimento os demais, cumprimento as colegas, os advogados, os secretários aqui presentes, e agradeço também ao convite para que nós pudéssemos participar dessa sessão e trazer um relatório básico sobre aquilo que nós já estamos apurando até agora. A Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, da qual fazemos parte, eu, Ana Gale, a Dra. Andréia Jane, o Filipe Neves e a Dra. Rebeca Mendonça, estamos trabalhando já desde o início do mês de agosto. E praticamente desde o dia 16 de agosto para cá, nós tínhamos feito várias impulsões diárias, inclusive nas demandas de final de semana, que tinha a maior movimentação eleitoral de propaganda nas ruas. Nós fizemos isso com o apoio das secretarias municipais, da SEBUSP, das SEMAS, do pessoal que também fazia o acompanhamento da gente para que pudesse abrir as vias, para que nós pudéssemos passar da Manaus Trans. E nesses períodos, a gente acompanhando essa movimentação, nós tínhamos o cuidado de fazer o alerta com relação ao recolhimento do lixo do local. Então, a manifestação, a propaganda, ela é bem-vinda, ela tem que levar o eleitor ao conhecimento daquele candidato, das propostas dele, mas depois tem que fazer recolhimento, a cidade não pode ficar suja. Então, esse meio foi uma prevenção também, e a repressão que nós já atuávamos diretamente até o dia anterior à eleição, que foi dia 6. Aliada a essa atividade diária que nós fazíamos, nós também concedemos várias entrevistas aos órgãos da imprensa, que agradeço também a imprensa aqui presente, que sempre pudemos colaborar, colaboraram conosco com relatórios das nossas atividades, e transmitindo aquilo que nós pedimos para as pessoas. E sempre pontuamos que o derrame de material gráfico no dia da eleição era crime, também já explicado pelo desembargador, inclusive as penalidades impostas a eles. Além disso, nós expedimos o eleitoral, onde nos itens 40 e 41, nós colocamos bem esclarecido que é proibido esse derrame. Esse material, além de nós termos ele impresso e distribuirmos, nós também os colocamos no site do DRAM, ou seja, estava disponível para quem quer que fosse avaliá-lo, inclusive os próprios candidatos, principalmente eles, para que pudesse ter acesso a essas informações. Durante esse período, nós verificamos que, embora, perdão, nós tenhamos feito todo esse trabalho preventivo, nós verificamos que no dia 7, ao acordar, tivemos a mesma surpresa de todos, ao encontrarmos a cidade abarrotada, de propaganda jogada nas ruas. As nossas equipes de fiscalização recolheram vários materiais e passaram a atuar já nessa repressão, recolhendo esse material, do qual nós já temos labrado até o momento 109 TNIs, que são os termos de notificação de regularidade de propaganda. Seria pouco também que nós tivéssemos acesso ao relatório da Secretaria, porque vamos ver se não tem alguém que escapou do nosso olhar, para que nós pudéssemos labrar também outras TNIs, caso assim seja. Então, nós temos inicialmente esse número, de 109 termos de notificação. Mas eu acredito que isso pode nos passar também, mas eu tenho que ceder. Não é isso? Além dessa situação, dessas TNIs, que foram aquela nossa atuação imediata, com a atuação dos nossos fiscais, nós tínhamos mais de oito equipes na rua, nove equipes na rua nesse dia, nós também recebemos muitas reclamações pelo Pardal. Do Pardal, nós temos mais de 160, sendo que nós conseguimos avaliar, até agora, 110 só de regularidade também, de propaganda. Sendo que do dia 1º de agosto até o dia 6 de outubro, nós tínhamos lavrado 11 TNIs de regularidade, de material jogado nas ruas. E neste dia, nós já temos até agora mais de 200. Então, a gente pode verificar um aumento de 200% das irregularidades, tanto da propaganda, quanto do próprio crime eleitoral, porque se constitui crime eleitoral também, jogar esse material, fazer a propaganda, jogar a propaganda no dia do pleito. Além disso, desembargador, no dia 7, nós tivemos o apoio da Polícia Militar, e fizemos sobrevoos na cidade. Foram registradas fotografias. Nós gostaríamos também de passar ao senhor as 110 TNIs já lavradas, que são para a doutora Andréia. Nós temos essas TNIs também registradas no pendrive, que se encontra aí para facilitar o manuseio, porque no pendrive constam as fotografias que foram lançadas, o que facilita muito mais para a avaliação do que consta nos termos de notificação de regularidade de lavrados. E, enfim, a nossa equipe da Comissão de Fiscalização vai atuar até o segundo turno, até depois do segundo turno. Até lá, nós ainda vamos encerrar essa programação e vamos continuar, tanto na prevenção, quanto na repressão a esta prática, que nós já verificamos que, além de criminosa, uma prática de propaganda irregular. Era a minha fala. Eu agradeço a Vossa Excelência em nome de toda a Comissão da Propaganda, não só as juízes, mas todos os membros da Comissão de Propaganda, assim como os outros servidores desta Casa, como um todo da capital do interior, têm realizado um trabalho importante, competente, muita celeridade, e nós vimos no primeiro turno uma eleição que não tivemos nenhum problema. Há fora essa questão do lixo, do terreno dos sentidos. Eu vou, então, nessa oportunidade, eu estou ganhando também, passar a Vossa Excelência com a verificação, já temos a identificação do culpado, da pessoa que cometeu esse verifico. doutor Paulo, essa aqui, né? Bom, então, aqui, eu quero conceder a palavra na oportunidade à sua Excelência, o procurador, ex-no-eleitoral, a de presente, e também, depois, algum membro da nossa Corte queira se manifestar. Eu estou ganhando com a palavra. Excelentíssimas senhoras, presidente dessa Corte e demais juízes integrantes do Tribunal Regional Eleitoral da Amazonas, Excelentíssimas senhoras, juízes, componentes da Comissão de Fiscalização e Propaganda, senhores secretários, demais pessoas presentes, senhores advogados, essa iniciativa realizada nas eleições de 2018, senhor presidente, me parece bastante salutar e feliz. Realmente, existe um problema histórico de realização de propaganda no dia das eleições que não estava tendo a devida atenção e nessa gestão me parece que a coordenação das iniciativas estatais vai resultar em um trabalho muito bem feito. Tanto por parte dos órgãos da Prefeitura de Manaus que prontamente atenderam a solicitação dessa Corte no sentido de identificação dos principais locais de votação me parece que eu estava lendo aqui senhor presidente o ofício encaminhado a essa Corte existe a menção de que foi detectado a existência de propaganda eleitoral irregular de 80 nomes de candidatos e 308 fotos no CD que consta em anexo e aqui são mencionadas as providências a legislação aplicável que caracteriza a infração administrativa tanto do ponto de vista ambiental quanto também no sentido urbanístico e o custo que foi arcado pela coletividade pela sociedade com pagamento de impostos num importe de 114 mil 282 reais e 22 centavos esse foi o custo estimado o custo mínimo na verdade que foi suportado pela coletividade para a limpeza que me parece que existe a descrição que foi realizada tanto no domingo quanto na segunda quanto na terça-feira além do custo financeiro também o impacto que isso causa a limpeza urbana a manutenção de uma via limpa e também assim ressaltar como bem colocado por vossa excelência na abertura da sessão a repercussão que essa conduta causa tanto do ponto de vista eleitoral que eu vou fazer uma rápida menção quanto do ponto de vista administrativo ambiental os órgãos da prefeitura as secretarias já realizaram os procedimentos administrativos deram início a essa esse procedimento que vai ser adotado tanto que poderá resultar na autuação na aplicação de multas pela prefeitura essa é a consequência administrativa e isso não impede que também seja promovida a responsabilização cível desses candidatos em razão do dano ambiental causado que é o dano econômico aqui no momento de 114 mil reais lembrando que responsabilidade ambiental é objetiva e solidária entre os candidatos que causaram aquele comportamento então isso também pode ser buscado seja pela procuradoria do município de Manaus seja pelo ministério estadual ou em conjunto também é um encaminhamento que pode ser projetado e ser trabalhado pela prefeitura e do ponto de vista eleitoral presidente aqui como foi colocado existe tanto a configuração da propaganda eleitoral irregular que todos esses casos serão distribuídos aos procuradores eleitorais auxiliares os três colegas que atuam no município federal na parte de propaganda e poderão dentro da sua independência funcional adotar as providências judiciais perante essa corte perante juízes auxiliares já foi providenciado pela procuradoria de um eleitoral a elaboração de um modelo disponibilização de uma minuta para que seja replicado para esses casos que possam ser utilizados caso os colegas reputem adequados e a segunda consequência eleitoral é a configuração do crime de boca de urna previsto no artigo 39 da lei de 1504 que poderá vir a ser ajuizada ação penal contra esses candidatos pelos promotores eleitorais caso o candidato não detenha prerrogativo de foro ou pela procuradoria regional eleitoral caso seja secretário de estado prefeito deputado estadual enfim as autoridades dependendo de pegar o dia de foro que respondem criminalmente por essa corte então é realmente elogiar o trabalho de todos essa iniciativa coordenada conjunta e que resultará em um grande efeito para as próximas eleições agradeço a vossa excelência pergunto se algum membro da corte quer se manifestar seu presidente doutor marco comembro obrigado senhor presidente senhor procurador regional eleitoral senhores advogados senhores membros da imprensa demais presentes as colegas juízas da propaganda eleitoral senhor presidente eu apenas peço a palavra para reforçar tudo o que foi aqui dito pelo grupo da sua excelência procuradora regional eleitoral mas me permita fazer um pequeno destaque que eu percebi que na fala de sua excelência ele disse que não havia uma preocupação anterior eu acho importante rememorar que esta corte já há alguns anos se preocupa com essa questão da limpeza inclusive na gestão do seu excelência do empregador Flávio Particarelli nesta corte foi um trabalho muito empático em que inclusive tínhamos à frente o doutor Jorce Nildo que hoje está presidindo o pleito e o doutor Obrano me lembra agora também que ele presidiu o pleito a essa época então foi um trabalho que desde lá o doutor Galeano vem se realizando para combater essa prática inclusive com o selo verde exatamente lembro mais presidente inclusive foi vencedor do prêmio Novário que é um prêmio que premia as boas práticas e iniciativas junto à justiça brasileira então apenas a minha fala para fazer esse destaque que realmente a justiça eleitoral esta corte de justiça já há muitos anos se preocupa e tem iniciativas nesse sentido pois não agradeço a vossa excelência mais alguém quer se manifestar bom então não mais havendo eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e ratificar tudo que o doutor Marco Antônio mencionou na verdade eu não disse que nós estamos inovando nesse aspecto mas eu quero dizer que no conversando com o pessoal da limpeza pública especialmente o secretário doutor Paulo ele mencionou que esta questão ela vinha diminuindo com justamente com o combate que foi feito está entendendo com essas medidas e este ano nós fomos surpreendidos doutor Eisenhower com um aumento significativo como disse a doutora Ana Gari em um dia só já foram mais de 200 200 termos de notificações e ainda estamos apurando possivelmente serão gerados mais termos ainda então a nossa preocupação é justamente alertar para que se nós não 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 fizermos mais do que a a penalização tanto pelo crime quanto pela inflação nós vamos assistir nos próximos pleitos um aumento cada vez maior desse tipo de conduta que nós não queremos mas nós queremos que as eleições elas sejam realizadas em um ambiente como se quer houve a propaganda faz para a internet mas não precisa fazer esse derrame de santinho às vésperas e no dia das eleições então com essas considerações agradecendo a presença de todos da nossa imprensa nossa empresa está propagando os entornos as advogadas as advogadas os senhores secretários secretários todos aqui eu sou procurador os membros do pleno eu declaro encerrada essa parte da nossa sessão para poder reiniciar reiniciar nossa nossa dar uma pausa para reiniciar a nossa sessão de missão pois bem o desempregador João Simões encerrou a sessão a primeira parte da sessão que falou sobre esses crimes eleitorais inclusive de toda sujeira de crimes eleitorais praticados pelos candidatos durante o pleito ocorrido no último dia 7 no último domingo onde aconteceu as eleições agora nós vamos para a parte de fora do plenário aqui para que a gente possa conversar diretamente com os responsáveis os responsáveis aí pela fiscalização e pelas autuações o desempregador João Simões dando a coletiva neste momento vamos tentar chegar até ele para que a gente possa conversar com ele o que acontece a partir desse momento que o TRR recebeu esse relatório bom como nós falamos no dia das eleições primeiro turno no dia 7 nós assumimos um compromisso de fazer apuração desses crimes e dessas infrações e hoje nós estamos prestando contas do trabalho que realizamos até aqui e como todos puderam ver na sessão solene administrativa recebemos por parte das secretarias do meio ambiente da secretaria de limpeza pública todo o material que caracteriza tanto crime ambiental e também aliás a infração ambiental e o crime contra o código de postura e também por parte das nossas juízas da propaganda doutora Nagali doutora Andréa Jane doutora Rebeca as infrações cometidas no dia das eleições como todos podem verificar há mais de 80 candidatos estão sendo citados nesses termos e nessas condutas tanto de infração como de crime eleitoral portanto como disse essas pessoas tanto candidatos como eleitores ou cidadãos mal intencionados que praticaram essas condutas já estão sendo condutas que já estão sendo apuradas serão sim severamente punidos tanto na área ambiental como na área da justiça eleitoral como na área também administrativa com níveis com multa e crime está na parte da apuração mas tem um prazo para começar a punição bom como vocês puderam observar todo esse material já foi entregue ao seu procurador regional eleitoral que vai dar andamento e apresentará as devidas denúncias bom essa parte do destino do lixo eu vou deixar para o nosso secretário doutor Paulo Farias dar maiores explicações isso já foi todo coletado foram dois dias de trabalho aliás três dias foi domingo segunda e terça feira com o custo de mais de cem mil reais que será requerido o ressarcimento de quem praticou essa conduta criminosa seria rateado o presidente que se falou é sim porque a responsabilidade aí é objetiva e solidária portanto eles vão sim ter que arcar com esse custo é a palavra do desembargador João Simões presidente do tribunal regional eleitoral falando aí sobre todo esse material que foi jogado nas ruas vamos agora conversar com a doutora Ana Galle ela que é responsável a juíza da propaganda do tribunal regional eleitoral ao lado da doutora Rebeca Mendonça também juíza da propaganda nós tivemos várias ocorrências mas até agora o momento nós temos 109 termos de notificação de regularidades registradas quais nós estamos expedindo as intimações aos responsáveis para que possam se manifestar a respeito além de ser uma propaganda irregular também é crime eleitoral o derrame de material gráfico de São Santins como a gente conhece vulgarmente no dia do pleito não se pode fazer nenhum tipo de propaganda no dia do pleito então isso também é um crime previsto no artigo 39 da 9.504 no pardal nós já temos mais de 160 denúncias nem necessariamente nem todas são com derramamento de material gráfico nesse dia mas nós temos até hoje que nós já conseguimos apurar 110 também relacionadas ao derrame de material de propaganda isso não quer dizer que esse número já tenha se exaurido nós podemos ainda com esse material que vai ser repassado pela prefeitura hoje à tarde para nós verificar se todas aquelas pessoas que estão naquela relação já foram notificadas porque se elas não foram nós vamos fazer as TNIs também contra eles é importante ressaltar também que esse material que foi repassado ao Ministério Público Federal vai possibilitar aos seus representantes que se entenderem a natureza e que a conduta tenha se adequado ao tipo penal previsto como crime na 9.504 eles possam ofertar as denúncias respectivas a respeito algum candidato pode ser punido para deixar de ser candidato não poder ser candidato em uma punição ele pode a punição ela pode vir com a aplicação de multa porque se não houver o pagamento da multa ele já não poderá se lançar candidato novamente mas essas punições que tem se ele responder a um TCO que caiba uma transação penal isso não vai importar e ele cumpra obviamente a transação que ele faz não vai importar em caso de reincidência mas se for considerado como um crime que é o maiorzinho um pouco a pena e ele tiver eventualmente uma condenação isso pode evitar também que ele possa se lançar candidato posteriormente sim a fiscalização ela não parou nós continuamos com a equipe com as equipes nas ruas né nós só demos uma paradinha ontem para fazer essa lavratura de todos os sistemas que eu precisei nós precisamos na verdade ocupar todos os funcionários para isso né e a propaganda eleitoral ela já reiniciou 24 horas após o encerramento da votação que foi no dia 7 então iniciou já no dia 8 então nós continuamos com as equipes nós continuamos acompanhando mas agora nós temos aqui a nível de estado dois candidatos então ela já diminuiu bastante as nossas atividades na rua com relação ao que nós tínhamos com os candidatos às eleições proporcionais e a majoritária do senado e também nós temos também o acompanhamento das manifestações com relação aos candidatos à presidência porque nós temos grupos aqui que apoiam um ou outro candidato e sempre que a gente tem notícia de alguma manifestação nós temos acompanhado sim Obrigada doutora Ana Gai juíza da propaganda falando aí sobre todo esse processo referente ao derramamento de santinhos ao derramamento de santinhos nas ruas de Manos Vamos agora conversar com o secretário municipal de limpeza pública Paulo Farias para que ele possa falar sobre todo esse material jogado nas ruas no dia do pleito Do ponto de vista da Secretaria de Limpeza Urbana nós gostaríamos de ressaltar o papel desse grande exemplo que o desembargador João Simões juntamente com as juízas do eleitoral estão dando para a sociedade nós víamos num processo das três últimas eleições quando esse problema do derrame de santinho vinha diminuindo sensivelmente aqui na nossa cidade e para surpresa de todos agora no pleito deste ano o tema ressurgiu com bastante força é claro que as questões eleitorais são tratadas por quem de direito não é muito bem tratadas do ponto de vista de limpeza fica aqui o nosso apelo à sociedade não somente aos candidatos e cabos eleitorais mas a todos nós brasileiros e manauaras para que possamos agora com esse episódio refletir melhor sobre o nosso comportamento do dia a dia com o lixo nós temos notado que o comportamento dos brasileiros em geral com o seu lixo vem piorando e isso como eu disse vai além da questão eleitoral de candidatos então fica aqui o nosso apelo para que todos nós sem exceção possamos ter o comportamento mais adequado e aí o exemplo dado pelo desembargador de que isso não será admitido é um exemplo bastante forte e o nosso apelo para que então possamos ter uma cidade mais limpa possamos discutir os mais variados temas da eleição ou o que seja sem que tenhamos que jogar lixo no chão nós até aqui detectamos 181 pontos e o custo dessa operação até agora incluindo equipes EPIs ferramentas sacos veículos transporte está na ordem de 114 mil reais a quantidade de lixo em si e aí é preciso entender do ponto de vista de uma cidade como Manaus que coleta por dia 2.800 toneladas de lixo a quantidade em si não é significativa porque o dano maior é visual e de entupimento da drenagem então esse material foi coletado junto com o restante do lixo da cidade porque realmente em peso não tem um significado grande para o aterro municipal o material sai bastante sujo das sarjetas e tem que ir para o aterro a palavra do secretário municipal de limpeza pública paulo farias falando sobre a destinação do lixo e também sobre tudo que foi recolhido durante essa campanha eleitoral vou pedir que o nosso cinegrafista possa me acompanhar para cá para que a gente possa devidamente fazer um resumo para você que chegou neste exato momento ao portal Amazonas de que você possa saber de fato quais foram os dados que foram apresentados por toda a fiscalização a propaganda o relatório foi apresentado aí no dia de hoje aqui no pleno do tribunal regional eleitoral foi apresentado pelo paulo Ricardo da Rocha Faria secretário de limpeza pública de domingo à noite até ontem à tarde terça-feira foram verificados foram analisados 181 pontos de votação que foram trabalhados pela secretaria de limpeza pública que foram onde foi feito esse trabalho da semusp os candidatos vão responder por infração administrativa e também podem responder também por boca de urna inclusive tudo isso vai ser feito pelo tribunal regional eleitoral pela comissão pela corte responsável por este tema segundo o secretário de limpeza pública mais de 114 mil reais foram utilizados para fazer a limpeza da cidade ele não revelou assim a quantidade até porque o material todo é recolhido com todo o lixo da cidade mas que ele falou aí que esse material jogado na rua ocasiona acidentes de trânsito principalmente por motociclistas e também na drenagem todo esse papel vai para os esgotos e portanto aí obstrui a passagem da drenagem os dados foram passados para as cortes responsáveis para que apurem sobre as punições devidas a todos os candidatos que sujaram as vias só lembrando aí que foram 80 80 candidatos foram aí identificados jogando aí os seus cabos eleitorais jogando essa matéria na rua e esse 114 mil reais pouco mais de 114 mil reais vai ser esse valor vai ser rateado entre todos os candidatos sujões aí que jogaram os seus santinhos nas vias públicas da cidade de Manaus durante o pleito ocorrido no último domingo com imagem de Jorge Albuquerque reportagem Tiago Ferreira portal Amazonas 1 informação com qualidade touch